Fala meus amigos, tudo bem? Eu sou o Andariri e no vídeo de hoje se oferece mais uma incrível aventura de The Long Dark, meus irmãos. Dessa vez estamos aqui no farol em destino a ninguém sabe aonde, cara. Nós estamos aqui presos porque estamos com desidratado, cansado e com fome. Temos sensação térmica de 2 graus Celsius e pouca caloria, ou seja, precisamos comer o quanto antes. Ainda tem 8 horas e 2 do dia, temos que sair pra caçar. Não tem jeito, cara. Você que está gostando da série, deixa o teu like. Se não for inscrito no canal ainda, seja bem-vindo, se inscreva. Saiba que temos vídeos live todos os dias no canal e vamos nessa, cara. Vocês me disseram no vídeo anterior que eu deixei aqui em cima uma bala de rifle, cara. É verdade isso? Eu não sei aonde que foi. Vocês falaram que foi no último andar? Antes da... Ah, aqui, cara. Bala de rifle. Beleza, peguei. Maravilha, galera. Tudo bem, tem mais alguma coisa faltando aqui? Por enquanto, não. Então tá, o que eu vou fazer, cara? Estou com fome e desidratado. 7 horas e 2 do dia faltando ainda. Então vamos fazer o seguinte. Vamos aqui embaixo, perto do nosso forno. Cadê o forno? Tá pra cá. Beleza. E vamos ver se tem comida. Se não tiver comida, a gente bebe alguma coisa, sei lá. Alguma coisa do tipo. Vamos ver. De comer, temos uma barra de chocolate. Vamos comer ela. Com nozes. Maravilha. Temos sede. Temos água potável pra beber. Vamos beber um pouquinho. Acho que bebe tudo, né? Bebeu tudo. Ok. Ok. E agora? Temos como aqui? Temos cansado? Metade. Sede e esfomeado ainda com pouca caloria. Então vamos ver, cara. Esse peixe cru, dá pra comer ele assim? Ou tem que cozinhar, de repente? Seria melhor cozinhar, eu acho, né? Mas tudo bem. Sopa de tomate. Ah! Caloria. 300. Vamos comer esse sopa de tomate aqui então? Ou melhor, tomar. Ok. Esmagando a lata. Não tem abridor ainda. Maravilha. Recuperamos 260 calorias. Beleza, cara. Agora a gente vai conseguir sair daqui. E vamos lá, galera. Já exploramos tudo isso aqui, pessoal. Vamos explorar lá fora agora. Saímos outra vez. Encontramos vários lobos aqui. Vocês não lembraram? Não temos combustível para o nosso... Para a nossa... Lanterna, lampião. Mas eu quero partir para a estrada, onde eu vi um carrinho ali atrás. Aproveitar essa luz do dia. E explorar aquela região ali. Lá de trás, galera. Então vamos lá. Opa, opa. Ele não cai aqui não, meu irmão. Se tu cair aqui, já era. Nossa senhora. Vai em frente. E aqui tinha um lobo. Eu acho que eles chegam mais pela noite, né? Assim espero. Não tem nenhuma arma para me defender por enquanto. Então vamos lá. Tem como largar uma isca, de repente, para o lobo ficar para trás. Alguma coisa do tipo. Vamos seguindo. Bom, beleza. Chegamos na estrada. Certo? Ali está o farol. E para cá era onde começamos. Onde tem aquele barco, né? Então vamos pegar essa estrada aqui. Já entramos nesse carro. Já vimos que não tem nada. Aliás, eu vi a mala, cara. Opa, lobo. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Esse lobo está vindo atrás de mim de novo, cara. Está de brincadeira. Calma aí. Acende essa parada se precisar. Eu não vou parar por causa desse lobo, não, meu irmão. Eu vou correr, sabia? Eu corro ou não corro, galera? Corro ou não corro? Corro ou não corro? O que eu faço na minha vida? Corro ou não corro, cara? Ah, lobo desgraçado. Corre, corre um pouquinho. Corre, 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 corre. Acende. Desigiu, né? Ah, ele vem. Quando a gente corre, ele vem atrás? Está de brincadeira. Calma, 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 Darilho, calma. Para cá não tem nada mesmo. Está frio. Eu não posso correr, cara. Já descobri que eu não posso correr. Não pode demonstrar medo aos animais selvagens. Senão eles sentem o cheiro do teu CC e vão atrás de você. E aqui em cima tem alguma coisa? Meu Deus, eu estou entrando num beco. Cacete, eu vou ligar o flare, cara. Eu vou ligar o flare. Porque parece que é a fugiante dele assim. Ai, meu Deus. Eu vou sentir que fazer barulho. Sem fazer barulho. Acho que assim, despista, despista. Cacete, cara. Ah, não faz barulho agora não, meu irmão. Ah, despistamos. Ele foi atrás de um coelho. Ah, ele matou o coelho, cara. Ele matou o coelho. Assassinato. Tudo bem, eu poderia afogentar ele ali. E tentar pegar o coelhinho, né, cara. Mas tudo bem, deixa ele ali. É bom que ele distrai. E tem uma casa aqui em cima, galera. Ah, ele me viu de novo. Não, não, não. Eu estou encurralado. Eu estou encurralado. Calma, calma, calma. O que eu posso... Ah, entrei na mina. Ai, meu Deus. Achei que ia morrer aqui. Tem uma mina abandonada. Ok. Descobrimos a mina abandonada. Chapéu de lã. Vamos pegar. Caixa de madeira. E o lobo está lá fora. Desgraçento. Faltam sete horas de luz do dia ainda. Nada para cá. Vamos olhar esse cantinho aqui. Tinha que achar algum machado, alguma arma, né, galera. Caixa de madeira. E aqui em cima. Caixa de metal. Vamos lá. Comida, por favor, cara. Comida e água. Ah, mais um lampião, galera. Legal, mais um lampião. Vamos pegar ele. Kerosene. Hum, estou carregando muito peso. Estou com muito peso aqui, cara. O que eu faço, gente? Deixa eu pensar agora. Ele pesa 1.7. Eu tenho muita coisa que eu não preciso estar carregando. Tipo isso aqui. Tipo isso aqui. Eu vou jogar isso aqui fora. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou... Ação. Demora 10 minutos para poder extrair tecido. Vamos extrair tecido, então. Meu Deus, a hora está passando. Eu não posso dar mole aqui nessa mina. Ok. Poderia ter deixado bastante coisa lá em cima no nosso... No nosso farol, né, cara. Mas tudo bem. Tudo bem. Temos bastante fragmento de metal aqui. Essa bota aqui que eu não estou usando. Eu estou usando ela, por acaso? Não. Eu não vou carregar coisas que eu não vou agora precisar lá. Larga isso. Larga esse tênis aqui também. Larga essas roupas aqui, galera. A gente vai saber que tem roupa aqui, tá? Não quero passar o tempo... E desperdiçar o nosso precioso tempo com luz do dia. Larga essa madeira também recuperada. Pronto. Agora temos espaço... Para estar carregando alguma coisa mais importante. Tipo comida. Esse armário vai ter alguma coisa? Vazio, cara. Não acredito nisso. Ai, meu Deus. Essa mesa... Assento... Tem alguma coisa aqui escondida? Ah, tem uma coisa... Tem mais para baixo, cara. A mina não acaba aqui, não. Meu Deus. Acende a luz, narilho. Tem carvão também. Vamos acender um pouco esse lampeão, cara. Vamos precisar agora. Vamos lá. Caraca, cara. Se eu falar que eu estou com um pouquinho de medo dessa mina... Vai ficar... Vai pegar mal? Acho que não, né? Tudo bem. Para cá não tem nada. E aqui? E aqui? Continua aqui para baixo. Ela não acaba aqui. Ok. Eu não quero gastar muito essa minha... Lampião. Deixa eu dar uma corridinha aqui. Para não desperdiçar. Ó, chegamos em outro aspecto. O que é que temos aqui? Fragmentos. Ok. E aqui? Fósforo. Legal. Bala de rifle. Ótimo. Deve ter mais coisa por aqui. Mas eu estou com essa neura de correr. Para o lampião não acabar. Eu não estou vendo tudo. Tem mais para cá, cara. Corre, narilho. Olha, tem uma saída aqui por debaixo, cara. Tem uma saída aqui debaixo. Apaga, 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 apaga. Galera, maravilha. Achamos mais um flare. Maravilha. Fósforo de madeira também. Bom, legal. Jornal. E aqui embaixo? Mais alguma coisa? Por enquanto não. Bom, aonde é que isso aqui vai sair, cara? Aonde é que isso aqui vai sair? Do outro lado da montanha, de repente? Bom. Com certeza não foi aqui que nós entramos. Ou foi? Não, não foi aqui, não. Uma estrada. O lobo. Ah, meu Deus. Eu saí, galera. Atrás. Já sei onde que eu estou. Eu saí atrás do lugar onde mata a baleia. Onde corta a baleia. Onde começamos o jogo. Vocês estão lembrados, cara? Cara, que loucura essa mina. Vai, eu estou com sede ainda. Estou ressecado. Será que os itens respawnam por aqui? Provavelmente não. Ah, tem um urso ali, meu irmão. O que é isso, cara? Não dá para lutar com urso, não. Se eu estou com medo de lobo, imagina com urso. Nossa, cara. E aqui, dá para ver alguma coisa por aqui? Tem um urso ali. Tem uma ponte para lá. Ai, ai, ai. Sobe no pico. Sobe no pico. No pico. Vamos ver se a gente já achou alguma coisa aqui de cima. Está ventando para caramba. Está a menos 13 graus. Olha. Tem uma ponte que segue naquela direção. Então, de repente, galera, se eu descer, se eu descer por aqui, o urso está ali ainda, né? Baldito. Se eu contornar por aqui, por fora, a gente vai achar algum lugar? Vamos tentar, cara? Contornar? Porque aqui nós já viemos. Já exploramos tudo aqui. Ou não? É, já exploramos tudo isso. Vamos descer. Vamos descer. Vamos dar a volta. Vamos por aqui. Vamos por aqui? Não, vamos por aqui, não. Vamos ver aqui por fora mesmo. Cara, mas está muito... Eu estou muito no perrengue, cara. Eu estou muito no perrengue. Muito frio danado. Tentando ir para o espaço no meio do nada. Processamento de hibernia. Oh, meu Deus. Eu não quero morrer agora. Ah, tem uma caixa aqui. Tem uma caixa aqui fora, cara. Beleza. Calma, calma, calma. Comida, 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 comida. Garrafa com querosene, cara. Fragmento de metal. Não, cara. Não. Não. Se eu fizer uma... Uma barraca de gelo aqui. Se eu fizer um abrigo de gelo, galera. LPR precisa de graveto. Droga. O lobo está chegando. Meu Deus. Que perrengue. Tá. Vocês viram que essa mina tem muito item bom ali para fogo, tipo carvão. Tem mais o que? Madeira recondicionada. Tem bastante coisa interessante. Eu estou morrendo de frio. Já vou morrer. Vou congelar daqui a pouco. Então deixa eu entrar aqui dentro. Nessa cabana aqui de novo. Para não morrer. Só ver uma coisa aqui. Tem alguma coisa para cá? Não. Vamos entrar aqui. Que tensão. Ok. Madeira recuperada. Vou pegar essa madeirinha aqui. Mais um flare. Ótimo. Olha, essa parte aqui eu não peguei não, hein? Madeira recuperada. Olha, tem um duto. Que louco, cara. Deve entrar pelo duto. Eu não sei se deveria estar entrando aqui, mas eu estou entrando. Ok. Era o único caminho de chegar para cá. Era vir por aqui mesmo. Aham. Bom, aqui estamos com menos frio, mas ainda tem um pouco de frio. Vamos ligar um pouco do nosso querosene. Lampião, quer dizer. Assange ele rapidinho. Ver se eu acho alguma comida caída por aqui, cara. De repente carne de baleia. E aí vai ser demais. Ó, pé de cabra. Ah, meu irmão. Uma arma. Ah, que ótimo. Ótimo. Não é uma arma, mas ele consegue agora quebrar as coisas com mais facilidade. Em menor tempo. Ah, que maravilha, cara. Sabia que eu tinha que voltar aqui um dia. Agora com luz, né? Vamos lá. Se já fosse um machado, seria tão bom. O que temos aqui? Tecido. E aqui, madeira recuperada. Que eu vou fazer um foguinho ali na frente. Tá. Tudo bem. Mais tecido. Vamos pegar aí. Vamos ter que juntar, galera. Para poder guardar em algum lugar isso tudo aqui. Tem muita coisa. Tá cansado, né? Safado. Tudo bem. Eu entendo. Eu entendo. E aqui embaixo tem alguma coisa a mais. Olha, aqui eu não vi não, hein. Nesse cantinho aqui. Tem um cofre, cara. Ah, meu Deus. Calma aí. Apaga, apaga, apaga. Isso. Esse cofre. Esse cofre. Tem que girar ele. Tumblr 1. Tem que saber a senha. Será que tem como descobrir a senha desse cofre? O que será que tem nesse cofre, cara? Uma arma? Dinheiro? Dinheiro não adianta muita coisa agora, né? Acende de novo. Ótimo. Papel de jornal. Tudo bem. Lenha de cedro. Aqui que acende fogueira de barril. Ah, olha. Aqui tem aqui acelerador. Deixa eu apagar isso aqui. Ele falou que ele poderia comer um cavalo. Ele tá morrendo de fome. Aqui a gente faz uma tocha. Armadilha pequena. Ainda precisa de intestino. Anzol. Hum, pra pescar, cara. Legal. Linha. Precisa de... Intestino seco. Meu Deus. Ferramenta de pesca. Precisa do anzol e da linha. Tá bom. Então tá. Como é que a gente vai conseguir esse intestino, cara? Luba de pele. Precisa de pele de coelho. Pele de cervo, que não temos. Pele de lobo. Saco de dormir de pele de urso. Precisa de pele de urso. Arco de sobreviv... Arco de sobrevivência. Precisa do intestino e um arrebento de carvalho seco. E haste de madeira. Haste de madeira. Arrebento de vidoeiro. Caramba, cara. E a flecha. Tudo bem. Aqui tem uma... Uma bancada de trabalho. Bom saber. Agora. Eu não tinha explorado tão bem essa região quando eu tô explorando agora. Uma gavetinha aqui também, hein? Show. Nada. Vazia. Vamos ver se a gente acha... Opa. Ferramenta simples. Legal. Vamos subir. E vamos ver se a gente acha mais alguma coisa pra cá. O que é isso? Mesa de metal. Suéter. Ah, comida. Leite condensado. Hum, que delícia, cara. Aqui embaixo tem uma caixinha. Ai, meu Deus. Tô preso aqui, cara. Vai. Eu já peguei. Tá. Tudo bem. Não quero gastar muita luz. Pedra de amolar. Legal. Não sabia que tinha isso no jogo. Beleza, beleza. Por aqui tá de boa. Por aqui também. Aqui nesse cantinho. Deixa eu apagar. Aqui não precisa mais usar. Ok. Uma cadeira. Dá pra quebrar com o quê? Ah, não dá pra quebrar com o pé de quebra, não. O pé de quebra seria pra abrir alguma coisa. Tá. Essas tábuas precisam de machadinha pra quebrar. E não temos machadinha ainda. Tudo bem. Tudo bem. Olha, mais uma pedra de amolar. Um kit de costura. E um kit de limpeza de rifle. Mas não temos rifle. Hum. Aqui eu já vi, né? Ah, dá pra virar outro armário. Ah, com o pé de cabra. Agora a gente consegue abrir esses armários. Show de bola. Show de bola. Eram os que estavam emperrados? Ó, refrigerante. Bar de doces. Agora, galera, uma dúvida. Vocês podem me responder nos comentários. Os itens, eles respawnam depois de um certo tempo? Ou é fixo? Fica ali pra sempre. Sabe me dizer? Vou ter que clicar a luz aqui de novo. Ok, gaveta. Aqui. Nada pra cá, né? Essa gavetinha aqui. Só jornal. Dá pra não cair aqui, Narilho. Não é lá de baixo. Meu Deus, hein? Imagina. Analgésico pra dor. Ótimo, cara. E aqui? Acha alguma coisa? Olha, cara. Tem uma espécie de... De lugar que dá pra neve. Não dá pra lugar nenhum isso aqui. Ou dá? Dá pra ouvir? Apaga, apaga, apaga. Não precisa. Eu não posso cair aqui, hein, cara. Meu irmão, tem que ter alguma coisa muito boa pra lá. Não é possível. Tem que ter. Tem que ter alguma coisa muito boa ali no canto. Porque, cara, não é possível... Tem! Tem um cara morto aqui, meu irmão! Tem um cara morto aqui! O que que ele tinha? Cadáver e mochila. Nada, na mochila. Tem que ter alguma coisa boa na mochila. Comida. Ótimo. Barra de chocolate. Ok. Só isso que você tinha, meu velho? Não tinha nenhuma arma? Nada pra você? Pô, tu foi morrer malzão aqui, hein, cara. Me desculpa aí, cara. Desculpa aí pelo transtorno. Beleza, cara? Beleza. Bom, galera. A gente não conseguiu sair da região. A gente descobriu uma região de mina. A mina foi descoberta, mas a mina levou ao mesmo lugar do começo. Ou seja, a mina é uma espécie de U, né? Ela leva de um ponto e volta pro início. Então a gente tem que explorar além da mina. A gente vai ter que explorar a região além da entrada da mina. Pra poder ver se acha alguma coisa diferente daqui. Vocês viram que a gente conseguiu achar um pé de cabra agora. Temos bastante material. Eu tenho que guardar isso aqui que eu tô com o peso, o dobro do peso que eu consigo carregar. Isso vai prejudicar bastante, gastar mais caloria. Então eu vou passar a noite aqui, cara. E vou continuar no próximo vídeo, aventura pra outra região. Você que tá gostando da série do The Long Dark, deixa o teu like. Você que não é inscrito no canal ainda, seja bem-vindo. Se inscreva pra acompanhar nossos vídeos e lives diários aqui, meu irmão. Muito obrigado pelo teu carinho com o canal. Fiquem bem e um forte abraço! Fiquem bem e um forte abraço!